Depois de tantas emoções, a gente está de volta e agora a gente vai chamar a dica de economia. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Porque ninguém está disposto a pagar muito caro por nada, não. E olha só essa dica de comida que a Thaís Magalhães vai trazer para a gente. Fala aí, Thaís. Olá, você gosta de tabaquinho assado? Nós aqui do Economiza Manaus amamos e com desconto fica muito mais gostoso. Por isso nós viemos aqui na Peixaria Terra Brasil, no Novo Aleixo, para conferir essa oferta que está deixando todo mundo babando no economizamanaus.net. Olha só, gente, tambaquinho assado para duas pessoas com baião, vinagrete e farofa de R$ 50,00 por R$ 34,99. Então não perde tempo e acesse economizamanaus.net e garanta seu cupom gratuitamente. Eu vou ficar por aqui e saborear esse tambaquinho. Tchau, tchau e até o próximo Minuto Economiza. Fora que peixinha saudável, viu, minha gente? Pode comer à vontade. Olha só, gente, a gente continua falando aí de comida da Amazônia para o mundo. A culinária da nossa região vai ser mostrada em Manaus nos dias 24 a 26 de novembro, na segunda edição da Feira Internacional de Gastronomia Amazônica, que fica lá no centro, que vai ficar, vai ser sediada dessa vez, lá no centro de convenção Vasco Vasques. Vamos ver. Pratos tipicamente amazônicos com um toque de requinte, feitos por chefes renomados do Amazonas, de outros estados do Brasil e de alguns países. Nos dias 24, 25 e 26 de novembro, a Feira Internacional da Gastronomia Amazônica será aberta no centro de convenções Vasco Vasques, em Manaus, para gerar negócios, fomentar o turismo e divulgar a nossa gastronomia para o mundo. Além disso, está vindo pessoas também da nossa imprensa gastronômica, cinco repórter de imprensa gastronômica, além dos chefes nacionais e internacionais que irão levar essa cultura e essa ideia de que a Amazônia é um celeiro da gastronomia do mundo, né? Vão levar isso para fora, vão divulgar o Amazonas. Não apenas os profissionais, mas as donas de casa. Os moradores aqui da Terrinha vão poder aprender muitas receitas diferentes para dar um toque de chefe no almoço ou no jantar do dia a dia. Aprende aquela receita que a vovó e a mamãe te ensinou e fica lá, né? Agora você vai ter chefes internacionais fazendo fusões de temperos, fusões de carnes, de frangos, de peixes, então, com os sabores amazônicos, né? Então, vai ser muito interessante. Venha, compareça a figa, você tem muito a aprender. A entrada é gratuita e os pratos poderão ser degustados com preços bem acessíveis. Uma covardia, viu? Uma covardia vocês deixaram essa matéria para essa hora. Vocês podiam ter aberto o programa com essa matéria, porque eu tinha comido um pãozinho antes e não estava tanta fome como eu estou agora. Aí deixa esse monte de prato bonito, gente, essa coisa assim. Eu sou aficionada por peixe, eu sou apaixonada por peixe, então, para mim, teve peixe, eu estou lá comendo, né? É mais ou menos por aí, tá? E ainda mais assim, nessas características, porque, gente, pegar o peixe, botar sal e botar no forno, botar lá na grelha, é fácil. Agora, misturar os ingredientes amazônicos que nós temos, os sabores amazônicos que nós temos, e fazer com que tudo isso combine no final, isso é difícil. É aí que entra o chefe e é aí que entra essa culinária de primeira que a gente pode experimentar. Estaremos lá, tá? Nessa segunda edição. 12 e 8, vamos lá, gente, vamos lá trazer o assunto agora aqui. Ontem, todo mundo parou para acompanhar o julgamento do ex-procurador-geral de Justiça, Vicente Cruz, acusado de tramar a morte do hoje ministro do STJ, Mauro Câmpio, que à época também era procurador de Justiça. O crime aconteceu há 11 anos e a Marquilze Pereira foi lá e acompanhou tudo e traz para a gente na reportagem. O réu chegou bem cedo, antes mesmo das testemunhas. O ex-procurador-geral de Justiça, Vicente Cruz, responde ao processo em liberdade. É acusado de tentativa de homicídio. O crime aconteceu em dezembro de 2006. A vítima, o então procurador Mauro Campebel, hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça. A defesa sustentou que não houve crime. Eu nunca vi uma pessoa ser acusada de tentativa de homicídio sem ninguém ter tentado matar ninguém, sem ter tido um tiro, sem ter tido uma facada, sem ter tido um atentado. Não teve atentado. Então, a gente sustenta o que aconteceu, que não houve crime nenhum. Os advogados chegaram a pedir que o julgamento fosse adiado, porque não tiveram acesso às interceptações telefônicas. O curioso nesse caso é que foi deferida uma interceptação telefônica sem que o promotor fosse ouvido. Isso nunca aconteceu. Então, a gente quer examinar estes autos para ver o que aconteceu, mas até agora não tivemos acesso. O Ministério Público rebateu. Foi mediante pagamento, fez o pagamento, contratação das partes, contratação dos executores. Os executores se deslocaram até o local do crime, sendo assim expondo a risco bem jurídico que era a vida. O juiz negou o pedido de adiamento e de substituição de uma testemunha. Ao todo, 14 testemunhas foram arroladas ao processo, oito de acusação e seis de defesa. Mas só cinco compareceram. Uma delas foi o procurador de justiça Francisco Cruz, que diz não estar à vontade, sendo testemunha no caso que envolve dois colegas. O ex-procurador é acusado de tentativa de homicídio qualificado, mediante pagamento ou promessa de recompensa, formação de quadrilha e bando armado. Ele já havia sido condenado em um outro processo por improbidade administrativa, crime cometido quando foi procurador-geral de justiça em 2005. As testemunhas foram ouvidas ainda pela manhã. Durante a tarde, o réu foi interrogado. Outras quatro pessoas já foram condenadas por esse crime. E o julgamento já havia sido adiado em outubro. Vicente Cruz é réu em outros processos por irregularidades durante a gestão de procurador-geral. Ele também pode perder o cargo vitalício. Ele se aposentou em 2011 e continua recebendo 25 mil reais por mês. A aposentadoria compulsória, né, se eu não me engano, foi isso que aconteceu. Não sei se foi por tempo de serviço. Mas, gente, sabe o que me causou assim, questionamento? A gente aqui conversando. Eu não vi os autos do processo, a gente não teve acesso aos autos do processo. Mas me causou muita estranheza que os outros réus nessa acusação, nessa acusação, e que já foram julgados, são quatro pessoas, foram condenadas. As quatro pessoas foram condenadas. Os outros réus foram condenados. Não entendo isso. Se não houve realmente, se o juro, se o juro entendeu realmente que não houve responsabilidade dele, que não houve o crime, né, que esse crime, eu não entendi ali por que foi a absorção, não vi os votos, que foi a alegação da defesa, era a falta de provas, para poder imputar a ele a tentativa de homicídio, já que não teve arma, não teve nada, que foi a alegação da defesa, e ele foi absolvido, porque os outros quatro também não foram absolvidos. Então, os outros quatro tramaram a morte do procurador. Com que motivo? Que até onde se sabe foi a pedido dele. Quer dizer, muito complicado, mas enfim, o tribunal do júri é um tribunal soberano, eles decidem o que eles decidem, está decidido, claro que cabe recurso, vai caber recurso do Ministério Público, o Ministério Público vai avaliar se realmente vão recorrer ou não vão recorrer, isso aí vai caber ao promotor de justiça, que estava responsável pelo caso, mas realmente cabe recurso. Agora, esse aqui é um juízo de apuração de fato, de constatação dessas autorias e dessa motivação. É muito complicado, não sei se de repente, só se de repente existir alguma anulidade, para que o Tribunal Superior, o Tribunal de Justiça, entenda que tem que voltar de novo para a primeira instância. Agora, penso que os outros julgados que já foram condenados em primeira instância, os advogados provavelmente devem usar aí alguma coisa para poder ver também revertida a decisão. que é muito complicado a gente ver toda essa ocorrência que se deu ontem, que foi acompanhada por toda a imprensa, e a gente vê uma pessoa inocentada, absorvida, enquanto que os outros estão lá condenados pela mesma situação. 12 e 13. Um homem foi morto a pauladas e terçadadas à noite de ontem, no Valparaíso, zona leste da capital. E o motivo pode ter sido um acerto de contas, pelo quê? Tráfico de drogas. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Olá, Márcia. Pois é, nós estamos aqui na rua Careiro Castanho, onde está acontecendo o velório de Anglesson Sampaio, de 31 anos, que foi morto na noite desta segunda-feira, aqui no Valparaíso, na zona leste de Manaus. De acordo com a família, que não quis gravar a entrevista, mas conversou com a nossa reportagem, Anglesson estava saindo de casa para dar uma volta aqui pela área. Foi quando, por volta desse horário aí, das sete da noite, ele chegou em uma área de horta, aqui da rua Careiro Castanho, onde foi surpreendido por algumas pessoas, por quatro pessoas, segundo testemunhas. E essas quatro pessoas desferiram aí vários golpes de terçado sobre a vítima, pauladas também, inclusive no pescoço, que pode ter ocasionado a morte da vítima. Nesse momento, a gente se encontra aqui em frente ao velório, onde se encontra também alguns amigos, familiares. A gente conversou com um dos familiares, que não pode aí mostrar o rosto, por medo de represália, até porque eles falaram aqui, a nossa reportagem, que aqui é uma área muito perigosa. A gente vai ver aí o depoimento de um familiar aqui da vítima. Vamos ver. Ele passou por mim, vou ali embaixo e bota. Aí vem aqui, tem uma mulher que é deficiente, a noite. Ele foi lá na casa dela, fez uma sopa para ela, levou ela no banheiro. E trouxe ela, botou na cama e saiu. Quando ele saiu, não sei, desceu. Quando ele desceu, já cinco minutos depois, eu recebi a notícia. A morte da vítima foi tão brutal, Márcia, que os assassinos, eles arrancaram a orelha da vítima e realmente não tiveram pena. A vítima já tinha sido presa por furto e também era usuário de drogas. A motivação pode ser o possível acerto de contas. Bruno Fonseca, para o Agora. Que mundo cão é esse nosso, viu? É um mundo cão. 12 e 15, você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente que eu tenho dica aqui na tela do programa. Está preparado? Então vem aqui comigo, vem cá. Ei, quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Dá uma olhada aí nessa conversa que a gente vai ter. Eu não estava satisfeita com o meu corpo. Sempre tinha aquela barriguinha, aquele pneuzinho que não sai por nada. Aí eu comecei a tomar o Lipo Max, o comprimido e o shake. E eu estou adorando os resultados. Eu consegui emagrecer de verdade. Meu corpo está lindo. Eu estou com a cinturinha mais fina, cheguei no meu peso ideal. O Lipo Max me ajudou a emagrecer de verdade. Viu só? Lipo Max Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora associando o Lipo Max Plus ao Lipo Max Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. E Lipo Max Shake é assim, olha, super prático, vem em sachê e possui o leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake, a receita para você perder peso. Ali é Lipo Max, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Forma Bem. Agora, se oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não, troca de produto. É, troca de farmácia, mas não troca de produto. Sabe o que é que tem? Eu tô onde, gente? Que eu tô perdida, Carlinho. Ah, eu tava aqui com o Maurício, tava com o Carlinho, né, Carlinho? Eu tava perdida. Eu tô vendo o Gato Junho aqui, gente, Gato Junho sempre desconcentra. Olha, a gente vai pro intervalo rapidamente e ainda nessa edição do nosso programa, a gente vai ter o nosso Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem, um super kit que a Giane deixou aqui, pra você que é telespectadora do programa. Liga pra gente, não deixa de participar não, viu? pro nosso agora premiado de hoje. E também tem ronda policial do programa, 40 mil reais foram levados de um caminhão. Mais uma quadrilha acusada de roubos. E mais uma quadrilha acusada de roubo também. A gente vai trazer já, já, depois do intervalo. Não sai daí, não. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti